Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa tem sentimentos por você? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão! Lembrando a vocês, fiz uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom pessoal? É simplesmente assim E pra você que não pode pagar uma consulta, tá? Tem a promoção, tá? Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, como eu acabei de falar E tem a consulta também por videochamada, ok? Vamos lá! Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like, compartilhe o canal e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente Bom, e o nosso tema é se essa pessoa tem sentimentos por você, vamos ver Se essa pessoa tem sentimentos por você? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta e vamos descobrir se ela tem sentimentos por você Mentaliza aí essa pessoa que você gosta Canal Enigma do Oriente, vamos lá? Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você Deixe o seu like O like é muito importante pro canal, gente À medida que o canal cresce A gente traz mais vídeos pra vocês, tá? Bom, as três opções estão feitas, pessoal Três opções estão feitas Você vai fazer a sua escolha E vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você Vou tirar também três cartas de conselho, né? Pra ver como você deve agir em relação a essa pessoa, ok? Vamos ver aqui, pessoal Todo mundo curioso, né? Curiosa, curioso Canal Enigma do Oriente Baralhinho azul claro é o três Baralhinho roxo é a opção dois E o baralhinho branco é a opção número um Mentaliza aí, faz a sua escolha Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso Afastei as duas opções Vamos na opção número um, gente Se essa pessoa tem sentimentos por você Vamos ver qual é o conselho pra você Em relação a essa pessoa Ó Fique otimista sobre a vida amorosa Pensamentos positivos Trarão romance pra você Olha isso O conselho é pra você ficar otimista com essa pessoa aí Vamos ver se ela tem sentimentos por você Canal Enigma do Oriente Vamos ver, gente Meu Deus do céu Se tem sentimentos Ó Pra você que escolheu aqui a opção número um Se essa pessoa tem sentimentos por você, gente Aqui o conselho pede pra você ficar otimista E acreditar nessa pessoa Essa pessoa tem muito sentimento Eu vejo ela trazendo novidade pros seus caminhos Uma grande mudança A pessoa acredita que você tem todas as qualidades Pra fazer ela feliz A pessoa tem amor por você Quer ter alegrias ao seu lado, tá? Vai celebrar com você essa união Que aqui vai ter união, tá, gente? Pra maioria das pessoas Vocês vão ficar juntos, sim Essa pessoa É uma pessoa que quer trazer segurança pra sua vida Estabilidade É uma pessoa que longe de você fica muito mal É uma pessoa um pouco ciumenta Um pouco orgulhosa Acha que é seu dono ou sua dona, tá? Tem ciúmes de você Vai trazer uma mensagem pra você Uma mensagem muito boa Se vocês não estão juntos Vai haver uma grande reviravolta nisso aí Eu vejo a harmonia entre vocês E vocês se acertando E acabando com uma finalização que teve aí entre vocês Vai haver uma grande mudança nessa situação Pra quem não está junto com essa pessoa Vocês vão fazer as pazes, tá, gente? Essa pessoa tem sentimento por você São sentimentos verdadeiros A pessoa gosta de você de verdade Tá? E vejo ela retornando Pra quem está separado Essa pessoa retorna pra sua vida, tá? Pra quem está juntos Essa pessoa realmente gosta de você Ela não está brincando Entendeu, pessoal? Aqui existe amor Existe sentimento E é um relacionamento que vai ter retorno Pra maioria das pessoas Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Tem uma promoção Onde respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, ok, pessoal? Opção 2, gente Se essa pessoa tem sentimentos por você Vamos descobrir? Canal Enigma do Oriente, hein? Vamos descobrir se essa pessoa Tem sentimentos por você aqui Da opção número 2 Mentaliza essa pessoa que você gosta Traz ela pra mesa de jogo Vamos descobrir Se essa pessoa tem sentimentos por você Qual o recadinho pra você, gente? Do universo Paixão Permita que seu coração e sua alma Cantem com alegria Gente, essa pessoa tem sentimentos por você Basta você permitir Você vivenciar isso, tá? Se a pessoa tem amor por você Apesar de um rompimento De um bloqueio Que vocês possam estar aí, tá? Tem gente que tá bloqueada Tem gente que tá afastada Mas é por pouco tempo Essa pessoa vai trazer Uma grande surpresa pra você A pessoa tem muitos sentimentos Vai querer se encontrar com você Vai ter encontros aí, tá? Veja ela vindo pros seus caminhos Seu caminho de vocês estão aberto Houve uma ruptura por pouco tempo Uma nova energia vai começar Uma mudança está vindo Essa pessoa volta pra sua vida Volta mais equilibrada Volta com mais segurança E volta também com mais estabilidade emocional Essa pessoa volta porque te ama Volta porque tem sentimentos A maioria das pessoas aqui Estão separadas Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa está saindo de uma relação difícil Aonde ela quer dar uma virada na sua vida Na vida dela, no caso, né? E ela vai sim te dar uma oportunidade Pra vocês terem alguma coisa Juntos, tá bom? Canal Enigma do Oriente Tiragem rápidas, porém objetivas Tá, pessoal? Bom Vamos pra opção número 2 Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade amarrações amorosas Lembrando a vocês que tem uma consulta Uma promoção Que eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção 3 Vamos ver a opção 3 Se essa pessoa tem sentimentos por você Muito em breve Decida claramente o que você quer Para que chegue até você agora Gente Decida o que você quer Que você vai conseguir trazer essa graça Para a sua vida Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você O universo já trouxe um recadinho para você legal É Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like no canal Compartilhe o vídeo pessoal Faça a sua parte Se inscreva no canal E vamos ter sempre novidades aqui no canal Tá bom Bom A pessoa do Montinho 3 Tem sentimento por você Sim Muito tesão Tem saudade Quem escolhe o Montinho 3 Também está separado dessa pessoa Está desgastada Está distante Se a pessoa lembra demais de você Tem muita saudade Pensa demais em você Se a pessoa Ela deseja muito Muito tem informação sobre você A mente dela está confusa Mas eu vejo ela saindo dessa confusão mental E trazendo movimentações Trazendo uma grande mudança na sua vida Com segurança Trazendo uma estabilidade Sabe por que pessoal? Existe amor aqui na opção número 3 Essa pessoa tem grande amor por você Você passa confiança para ela Essa pessoa te deseja Essa pessoa vê em você a felicidade Por isso que essa pessoa vai sim Retornar para os teus caminhos É uma pessoa que te ama Tem desejo de estar com você Para muitos aqui Pode ser um relacionamento novo também acontecendo Só que essa pessoa precisa se recuperar De uma situação Para poder te dar a oportunidade Mas já gosta de você Mas para a maioria das pessoas É uma reconciliação que vai acontecer aqui Com toda a força do universo Por quê? Essa pessoa te ama de verdade Tem desejo sexual Ela está passando por um momento aí Onde a energia dela não está boa Mas eu vejo ela acabando com esse afastamento Com essas dúvidas E voltando de vez para a sua vida Tá bom? Segue o conselho que foi lido para você Essa pessoa tem sentimentos por você E volta para os seus caminhos Não combinou com a sua realidade E faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão Obrigado.